Eu quero que o mundo saiba que os espíritos santos que atuam nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, são demônios. O que eles chamam espíritos santos naquelas igrejas, são simplesmente demônios. O mundo deve saber que os mesmos demônios, Osiris, Buto, Zeus, Amra, que estavam em Egito. Os mesmos demônios, Adramelech, Sukkot, Benot, Nergal, Dagon, Azima, Níbicas, Tataque. Que estavam com os cananeus quando Israel entrou em Canaã. Aqueles demônios são os mesmos que estavam no Egito. E aqueles demônios, como Sukkot, Benot, Dagon, todos aqueles demônios que estavam com os cananeus são os mesmos que atuaram através dos profetas de Baal. Para enganar Israel. E aqueles profetas de Baal. Você vê. Nós vimos que aqueles mesmos demônios continuaram e foram atuar em Israel. Quando Israel estabeleceu-se no seu país, aqueles mesmos demônios que estavam no Egito e Canaã ano passado, começaram a atuar através dos fariseus, dos saduceus, dos essénios, dos erodianos, dos zelotes e assim por diante. Eles atuaram contra os profetas que Deus enviou para Israel. E contra Jesus Cristo ele mesmo. Aqueles são os mesmos demônios. Eles são simplesmente demônios. Mas a um certo ponto no tempo, os judeus começaram a pensar que aquilo era o verdadeiro Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. Os altares do Egito. Os altares dos deuses do Egito. Eram agora os altares estabelecidos em Israel e chamados fariseus, sinagogas e assim por diante. E os altares dos demônios que estavam em Israel, que eram chamados fariseus, saduceus e assim por diante. Todos esses altares. E hoje, todos aqueles altares são chamados igrejas católicas, protestantes, branamistas, igrejas reveladas ou restauradas. Esta ou aquela igreja. São todos demônios. O que as pessoas chamam de Espíritos Santos hoje. Que agitam os pastores e profetas do mundo. São simplesmente demônios. Aqueles são os mesmos demônios que agitam os mágicos. E aqueles eram os mesmos que agitaram os mágicos da Babilônia. Os mesmos que agitam os Rosa Cruz. Eles são os mesmos demônios. É porque eles estão nas igrejas. E porque as pessoas que são conduzidas por esses demônios estão bem vestidos. Vestindo bons fatos. Pegando uma Bíblia. As pessoas pensam que é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Você vê? Todos aqueles Espíritos operando milagres através de pessoas. E aqueles tipos de coisas não são Espírito Santo. Eles são demônios. E hoje. Zeus chama-se Jesus Cristo. Osiris chama-se Jesus Cristo. Buto.